No país aumentou consideravelmente o número de mulheres que aderram ao programa de planeamento familiar de forma voluntária. Apesar de existir também um grande número de outros cidadãos que, por negligência ou falta de interesse, não planificam a maternidade. Alguns especialistas dizem que o problema está na pouca informação sobre o assunto. Dados apontam que a dimensão média do agregado familiar em África é de 6,9 pessoas. Em alguns casos, está a falta de conhecimento sobre o planeamento familiar, um programa que visa orientar mulheres e homens quanto a métodos contraceptivos, prevenção de gravidez não desejada e direito de escolha de ter filhos ou não. E o que sabem as pessoas sobre esse programa? Grátis e à disposição nos centros de saúde e hospitais do país. Já ouvi falar assim? Ai, eu não sei explicar. Nunca ouvi falar disso. Estou sem causa de momento. Plenamente para poder se cuidar, para não ter filhos à toa. Eu acho que é bom ouvir isso, porque é com essa experiência que nós podemos se cuidar. Um tema que consta do plano curricular. E foi durante uma das aulas que a estudante de 20 anos, Manuela da Silva, ouviu sobre o assunto. Tem acontecido vários casos de gravidez precoce. Uma vez que sou jovem, vim à busca de conhecimento para que não aconteça comigo. Conheço a pílula, o chip, por aí fora. Já tem em mente algum método que quer usar? Ouvi relatos que é o mais eficaz e há poucos riscos. Riscos de vida? Disseram-me que quando eu quiser engravidar, é só tirar o chip, dar uma pausa, fazer uma pequena desintoxicação, que eu conseguirei ter filho. Mais sete anos. Só tenho 20 anos. Daqui a 27, 28 anos. Com cinco filhos, Efigênia Gabriel, funcionária pública, disse ter já a sua conta fechada. Já não quero fazer filho. Por isso é que eu vim à procura do planeamento familiar. Que a informação que nós temos da DEPO é que a DEPO proveira que você vem fazer o planeamento e fica as três meses sem menstruar. O planeamento familiar é para prevenir de gravidez indesejável e também de algumas doenças transmissíveis, sexualmente transmissíveis. Apesar de algumas pessoas mostrarem não ter conhecimento em relação à importância do planeamento familiar, o número de mulheres à procura do serviço no Centro de Saúde do Bairro Operário duplicou, segundo a técnica Maria da Conceição. Umas não têm conhecimento. Vêm por acaso com as amigas e umas já têm conhecimento. E nós perguntamos como é que vês para? Como é que dizem? Não, a avó que me mandou. Uma vim não porque eu conversei, ouvi na escola. Uma diz não porque a vizinha que falou. Uma diz porque não, vim pessoalmente porque não quero mais fazer filho. Entre os métodos contraceptivos existentes, o chip é o mais solicitado nas consultas. A aderência do chip, a procura do chip é tanta. Temos o Adepo Provera, temos a Sayana Express, temos o Microlute, temos o Microgenon, temos o Dio e temos também a camisinha feminina, masculina. As que não temos reclamação é mais Adepo, a pílula. Agora Adepo há mães que vêm reclamar e às vezes ficam sem menstruar, mas é próprio, ficam dois, três meses sem menstruar e umas querem engordar e é próprio do método. É normal, é próprio. Acontece às vezes, ela colocou o chip em gravidade. Em mil e mulheres, às vezes, aparece uma.